Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me enfoco num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomo conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me enfoco num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomo conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Tomo conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você De você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco E aí, pouco a pouco Já estou ficando louco E aí, pouco a pouco Já estou ficando louco